E aí pessoal do Facilitando Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleberson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente a esses exames de imagem que estamos falando sobre raio-x. Então pessoal, se eu te ajudar de alguma forma, se você quiser receber mais conteúdos, mais vídeo-aulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar o que você viu na tela sobre o raio-x do osso da coxa. E que osso da coxa que é? Que osso é esse? Que osso que está ali na coxa? Seria o fêmur galera. Então vamos ver a anatomia normal para ver depois as fraturas e as patologias. Então olha na imagem, aqui a gente vê a parte ali que seria proximal ali da cabeça desse fêmur com relação ao nosso quadril. Então o que a gente vê aqui? A gente vê a cabeça do fêmur se relacionando com o acetábulo do quadril. Então a gente vê a articulação do nosso quadril, cabeça do fêmur com esse acetábulo do quadril. Exatamente essa porção, que é aquela articulação que a gente rebola ali, aquela reboladinha. Você está usando essa articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo. Logo após a cabeça do fêmur, a gente vê um estreitamento. Você consegue notar? Esse estreitamento é o colo do fêmur. Logo depois vem os trocânteres. Os trocânteres maior e o trocânter menor. E entre eles está a linha intertrocantérica. Beleza? Então a gente vê o que? O principal é essa articulação cabeça do fêmur com o acetábulo, esses dois trocânteres e a linha intertrocantérica. Então pessoal, essa é a porção proximal, essa parte ali desse fêmur que está próximo ao nosso quadril. Agora vendo a parte distal desse osso, a gente viu a proximal, a parte de cima. Agora passando pelo corpo nós vamos à parte distal, que seria a relação desse osso da coxa, esse fêmur, com o osso presente lá na nossa perna. Então a gente vê nessa porção os epicôndulos laterais e mediais desse fêmur e a sua porção do cúndulo. Esse cúndulo que seria a porção articular, que vai formar a articulação do nosso joelho. Aquela parte que vai entrar em contato com a tíbia, que é o osso da nossa perna. Então essa porção cúndular, ou esse cúndulo que a gente vê nessa imagem do nosso fêmur, vai estar se relacionando com a porção superior da tíbia, formando essa articulação do joelho. E essa setinha azul está indicando aquele ossinho que fica na frente do nosso joelho, ou na frente desses dois ossos, desse fêmur e da tíbia, que é a patela, aquele ossinho bem pequenininho. Agora pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre fraturas. Mas o que seria uma fratura e como a gente pode realmente identificar de cara uma fratura? Existem alguns passos entre eles que a gente vê aqui na tela. Primeiro, a gente vê uma descontinuidade do osso. Como assim? A gente vê aquele osso, ao invés de ver ele inteiro, de cima a baixo, aquela porção esbranquiçada do osso em um raio-x, a gente vê que existe uma interrupção, uma linha ou um espaço entre as partes dos ossos. Então isso demonstra uma descontinuidade do osso. Existe uma interrupção, uma fratura ali. Também a gente vai ver uma linha radiotransparente. O que é essa linha radiotransparente? Seria uma linha preta. Então você vê o osso contínuo até certo ponto que existe uma linha preta ali. Isso demonstra que houve um processo de fratura. Existe uma linha radiotransparente demonstrando que houve uma fratura desse osso naquela porção onde está essa linha preta. E claro, dependendo da fratura, do grau de impacto, muitas vezes eu posso ter fragmentos. Claro, o osso pode se fragmentar, fazer vários pedacinhos, dependendo da ação mecânica que ele sofreu. Então eu posso ter essa presença de fragmentos. E também indicá-los, que seria um processo já de cicatrização do osso. Então vamos aos exemplos agora. Então nessa imagem a gente vê o primeiro exemplo de fratura do fêmur, esse osso da coxa. É uma imagem bem assim, evidente de fratura. A gente vê o fêmur, só que ali da sua porção proximal até a distal, ele não está contínuo. Existe uma descontinuidade do osso. Ele se continua até um certo ponto que acabou o osso. Cadê o osso? Está fragmentado, está quebrado ali. Tem uma fratura. E existe uma sobreposição de um osso ao outro. Você vê que a parte de baixo está sobreposta à parte de cima desse fêmur. E claro, a linha radiotransparente aí nem preciso citar, porque realmente existe aí uma fratura bem evidente. Existe aí um espaço de fratura. Você vê que um osso está até sobreposto ao outro. Então essa imagem fica bem evidente uma fratura desse fêmur. Então a gente viu um exemplo de fratura. Agora eu quero dar um exemplo para você de uma patologia, um encondroma. O encondroma seria um tumor benigno de tecido cartilaginoso. E ele vai se demonstrar com uma formação de pequenos nódulos, deposição de cartilagem, que vai deixar uma forma mais esbranquiçada na região onde ele se manifesta. E nessa imagem a gente vê exatamente isso. Como a gente vê indicado na tela, essa porção do osso que está mais esbranquiçada, como se fossem pequenos nódulos, pequenos pontinhos agrupados, seria exatamente esse encondroma, esse tumor benigno de tecido cartilaginoso, como se fosse um depósito ali. E claro, ele se manifesta em um exame de imagem com uma coloração em forma de nódulos bem mais esbranquiçada que o resto do osso. Então esse é o encondroma, um tumor benigno de tecido cartilaginoso. Agora nessa outra imagem a gente encontra um fibroma. Um fibroma ele seria um tumor de tecido conjuntivo fibroso. Então aqui a gente vê o que? E a gente vê nessa porção lateral do osso uma formação ali mais rarefeita. A gente vê que existe uma formação não ossificada. Então nessa outra imagem fica mais evidente. A gente vê que existe aí esse fibroma com uma forma de rarefação. Você vê que falta coloração branca. Então a gente vê que existe perda óssea nessa região. Como se fosse uma lise. Então a gente vê aqui esse fibroma. Quando a gente vê manifesto uma rarefação óssea. Você vê que aquela coloração branca que deveria ser contínua do osso inteiro. Você vê que nessa porção da imagem indicada não existe essa coloração uniforme esbranquiçada do que seria um osso normal ou natural ou saudável. Aqui você vê que existe rarefação. Então esse fibroma, esse tumor que a gente está falando aqui ele tem essa característica de deixar uma parte não ossificada uma perda óssea que se manifesta como a gente vê nessa imagem. Nessa outra imagem aí fica melhor ainda a gente analisar o que seria uma análise ântero posterior e uma análise lateral. Aqui fica bem evidente as lesões líticas que a gente está falando. Onde existe uma perda óssea você vê que o osso não está bem esbranquiçado em certos pontos. Existe perda óssea nesses locais que demonstra por rarefação. Essa rarefação que é exatamente essa falta de coloração esbranquiçada do osso. E por último ainda podemos falar do mieloma que é esse exemplo que estamos lendo na tela. Primeiro a gente vê o mesmo paciente nesses dois casos. Esses dois exames é de um mesmo paciente. O primeiro exame ele está normal. O segundo a gente vê a evolução de um mieloma. É claro que se pode fazer um tratamento com o paciente porém não existe uma cura evidente do mieloma. Mas o que a gente vê é a evolução realmente nesse exame de imagem. A gente vê no primeiro ali o osso até esbranquiçado de forma saudável e no segundo a gente vê uma rarefação óssea. Você vê que existem pequenos pontos pretos nesse osso que demonstra lise óssea. Ele perdeu o osso. E isso se demonstra por essa rarefação. A gente vê pontos pretos. Não está esbranquiçado como é o normal de um osso. A gente vê que existe rarefação. Essa coloração mais enegrecida da região do osso. Enquanto ele deveria estar branco. Então a gente vê a evolução do mesmo paciente em um exame para o outro. Isso é o mieloma. Então pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar o nosso estudo sobre raio-x. Beleza?